O CAPÍTULO 7 DE NEEMIAS Olá, queridos amigos! O capítulo 7 de Neemias mostra que o povo de Jerusalém estava preocupado com três questões logo que os muros foram reconstruídos. Manter o que havia sido conquistado, obedecer inteiramente a Deus e manter vivo o seu propósito. Os quatro primeiros versos dizem que Neemias trabalhou para reorganizar a vida civil e religiosa da nação. Ele nomeou como comandante para a fortaleza da cidade alguém que temia a Deus e deu ordens para que os portões fossem guardados com toda a segurança. O verso 3 mostra a sua preocupação. Não se abram as portas de Jerusalém até que o sol aqueça. E enquanto os guardas ainda estão ali, que se fechem as portas e se tranquem. Ponham-se guardas dos moradores de Jerusalém, cada um no seu posto, diante da sua casa. Ainda havia muito para ser feito, mas o que já tinha sido conquistado precisava ser mantido com total segurança. Depois disso, Neemias diz que Deus colocou algo em seu coração. Ele deveria verificar as genealogias daqueles que estavam em Jerusalém, principalmente dos que serviam no templo. Foi feito então um novo registro das genealogias, com informações obtidas a partir do relato de Estras capítulo 2, mais as conferências feitas, o que ajudou no processo de catalogar os detalhes. Quando algo de estranho foi encontrado, foram tomadas providências para que aqueles que não puderam provar que eram de linhagem sacerdotal não conduzissem o serviço religioso até que tudo ficasse esclarecido. Eles queriam obedecer a Deus em tudo, cumprindo cada uma de suas claras e específicas ordens. Depois de uma longa lista de genealogias, o capítulo termina com as doações que foram feitas para o templo. A adoração era a razão de ser de Jerusalém. Glorificar a Deus por meio de testemunho fiel era o propósito central daquela nação. Nada do que estavam fazendo valeria a pena se não mantivessem a glória de Deus no centro. Como o remanescente de Israel, Judá deveria reconstruir a si mesma para que pudesse adorar a Deus genuinamente e, assim, influenciar os povos ao redor para conhecer ao Pai Todo-Poderoso. Podemos aprender algumas preciosas lições com toda esta determinação. Na carreira espiritual, é preciso avançar a cada dia, um passo depois do outro, não deixando que o inimigo de Deus nos faça retroceder e cair de novo na escravidão daquilo que, pela graça de Deus, já fomos libertados. É preciso decidir obedecer a Deus em tudo e lembrar sempre do porquê estamos fazendo isso. Essa foi a maneira de Neemias reconstruir sua nação e levar o povo a adorar a Deus. Hoje, você tem mais uma oportunidade de avançar em sua caminhada espiritual. Ao longo destes dias, temos visto como Neemias foi perseverante e fervoroso em fazer o melhor possível para glorificar a Deus. E eu pergunto, o quanto você tem se dedicado a este propósito? Reconsagre-se a Deus a cada dia. Ele tem grandes obras para fazer, mas precisa de você. Pense nisso com carinho. Um ótimo dia para você e para a sua família. Legenda Adriana Zanotto Amém.